E aí, galerinha do YouTube, pessoal do KeyBasic, aqui a gente vai estar continuando o tutorial e vamos falar sobre a estrutura IF, que é a condição, né? Então é assim, IF, se o X for maior que Y, é um exemplo, né? Então, ele vai fazer alguma coisa. Eu vou pedir para ele imprimir a palavra verdadeira, né? Se o X for maior que o Y. Aqui a gente coloca o ENDIF para finalizar e vamos testar. É verdadeiro, o X é maior que o Y. Agora vamos para outro exemplo aqui, usando o ELSEIF, né? Que quer dizer, caso este aqui, então caso o Y seja maior que o X, então, o VEM, ele faz o que está embaixo. Ele vai imprimir ali o falso, né? Como não mudou nada, né? O valor, o X continua sendo maior que o Y, então, deu verdadeiro. Então, a gente vai aumentar o valor do Y aqui. Agora ele deu falso. Tem outra forma de você estar usando também, que é só com o ELSE. O ELSE, é se acaso a condição de cima não for verdadeira, então a de baixo vai ser. Se for maior, verdadeiro. Caso não, ser falso. Beleza, o IF é bem facinho de entender, a gente vai usar ele bastante e não vai ficar nenhuma dúvida aí. Agora a gente vai para a estrutura de repetição. O ILE, né? O 1 na frente dele significa que ele está ativado, ou seja, a condição que está na frente é verdadeira. O número 1 fosse 0, seria falso. É assim que a linguagem trabalha. 0 igual a falso, 1 igual a verdadeiro. Então, enquanto for verdadeiro, o que estiver na frente do ILE, ele vai estar repetindo o que está embaixo indefinidamente, até deixar de ser verdadeiro. No caso, eu coloquei o 1, nunca vai deixar de ser verdadeiro. Então, eu tenho que interromper o ILE de alguma forma. Então, vamos aplicar o IF novamente. Se o X for menor que 25, porque ele é, ele é 15, então X igual a X mais 1, ou seja, ele vai estar ganhando 1. Ele é 15, ele vai ser 16, depois 17, até chegar no 25. Aí a gente finaliza aqui o IF, ENDIF. E o loop não vai parar, né? Porque ele está ativado ali. Embaixo, eu vou querer que ele escreva uma mensagem para a gente. Vou pedir para ele imprimir, adicionando 1 ao X. Eu vou pedir para ele exibir a variável X. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Ele adicionou até chegar no 25. Beleza. Agora, vamos usar o ELSE, né? Se caso o de cima não for verdadeiro, ele vai fazer o que está aí embaixo. Vai fazer o ELSE. Eu vou pedir para ele imprimir também um textinho aqui. Que está dizendo que agora... O X agora é igual ao Y. Agora a gente vai ver um probleminha aqui, quer ver? Ele está enviando mensagem sem parar, porque eu não mandei ele parar, né? Se caso o de cima não for verdadeiro, ele vai imprimir a mensagem. Então, sempre é verdadeiro, sempre vai imprimir a mensagem. Para resolver isso, a gente vai colocar a função END. O END vai fazer com que o loop saia e o programa pare. E agora dá para ver a mensagem. Chegou até 25. O X agora é igual a Y. Vou fazer uma outra experiência aqui. Vou colocar o valor de Y. Vou colocar 125. E ao invés de 25, vou colocar a variável Y. Então, ele vai contar até 125. Belezinhas. Acho que deu para entender como funciona o while, né? A gente vai usar ele bastante também, para não deixar nenhuma dúvida. Agora eu vou apagar tudo e vamos para outra função. A gente vai usar aqui o screen. Colocar o valor de 13. É o tamanho da tela, né? Da janelinha do console. Aqui para mostrar mais ou menos como é. A gente pode estar colocando outros valores. E esse P7, ele vai criar um pontinho na nossa tela, um pontinho, um pixel, né? E a gente tem a nossa coordenada aqui, 00, 0x, 0y. Esse é o ponto zero. Fez um pontinho. Eu posso mudar a cor dele, adicionando um valor aqui, 40. Vai ficar vermelho. A gente vai poder estar desenhando com essa função. Vou criar um outro P7 ali. O X igual a 300. O Y igual a zero. Vou colocar a cor vermelha também. Vamos lá testar. Um ponto aqui e um pontinho aqui. Não precisa ir até o final, não. Vou criar mais dois pontinhos para a gente fazer uma marcação. Como se fosse um quadrado. 300, 190. 0x, 190y. Todos com a cor vermelha. Eles vão aparecer lá embaixo. Beleza. Agora o que a gente vai poder estar fazendo com isso? Vamos aplicar valores aqui para as variáveis. Colocar o X igual a 300. Ao invés de colocar os 300, a gente vai colocar as variáveis, né? Porque elas agora têm o mesmo valor. O Y com 190. Vou substituir o 190 pelo Y e o 300 pelo X. Beleza. Ficou do mesmo jeito. Só que deu menos trabalho de escrever, né? A gente vai precisar manipular as variáveis. É melhor do que manipular os números. Aqui eu vou criar uma outra estrutura while. Para a gente poder estar praticando aí. E o if, a condição. Então vamos lá. Se X for menor que 300, eu vou ter que alterar o valor lá. Então, a gente vai fazer o que está embaixo, né? Vou colocar o end if aqui para poder sumir esse vermelho. Esse aqui, X é igual a X mais 1. Ou seja, o X vai estar ganhando 1 até chegar a 300. Eu vou mandar ele desenhar um pontinho. Como é um while, né? Ele vai ficar desenhando pontinhos. Na posição X e na posição Y. Beleza. E também eu vou querer desenhar um ponto na posição X e na posição 0. Só que eu tenho que tirar o valor de X e colocar 0. E para o programa não ficar parado, a gente vai colocar aqui o nosso end, né? Deixa eu apagar esses pontinhos aqui. A gente não vai usar. E vou deixar a variável X como 0. Então ele vai começar com 0. Até ele chegar a 300, ele vai ficar desenhando pontinhos. Aí ele desenhou em cima. E embaixo. Só que eu vou querer vermelho. Vou colocar vermelho para ficar mais legal. Vou testar de novo. Bacaninha. Agora vamos fazer o mesmo para as listras verticais. Então a gente vai usar aqui o else if. Então se caso o de cima já estiver resolvido, ele vai cair para o de baixo. Então ele vai perguntar se o Y é menor que 190. Vou colocar ele com 0. Então ele é menor que 190. Vocês perceberam que eu coloquei 3 condições, né? O if, o else e o else if. O else sempre tem que estar no final. Nesse caso nada em cima acontecer, o else acontece. Ele fecha, né? Então aqui o Y vai estar ganhando ele mesmo mais 1. Até chegar a 190. E cada vez que ele ganhar 1, ele vai fazer um pontinho. Na cor vermelha também. Ele também vai fazer um pontinho na coordenada 0 e no Y. Ou seja, na esquerda e na direita. Aqui é 190. Eu mudei o valor de Y ali em cima. Então vamos fazer um teste. Belezinha. Fiz a nossa caixa. Nosso quadradinho. E dessa forma a gente pode estar desenhando figuras geométricas. Vou só trocar a cor aqui. Espero que o pessoal esteja gostando. Fazendo também em casa, que é legal. Até a próxima aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto